Oi gente, aqui quem fala é a Princesa Jota e hoje eu tô aqui com mais um vídeo e galera, dessa vez a gente pode... Agora, galera, agora nós podemos adotar fantasmas mascotes, galera, e tudo porque o Halloween tá chegando E eu ainda não comprei a porcaria da toca do... é... como que se fala? Senhor Gilbert lá, depois eu compro aquela toca Gente, olha que legal, mansão assombrada épica, se você gosta de aposentos horripilantes, árvores assombradas e outras surpresas fantasmagóricas A mansão assombrada épica é a toca perfeita pra você, eu vou comprar, porque eu não vou te comprar da última vez Os fantasmas estarão roubando um monte de doce Ai, de novo essa missão, eu adoro essa missão Como vocês todos pediram, as aventuras de jama estão melhores do que nunca Agora, todas as aventuras existentes podem ser encontradas dentro do acampamento base da aventura E também se você clicar no portal de aventuras que fica dentro do mapa do mundo E ainda melhor, Quedas Secretas, o primeiro 2D Aventura Está agora aberto a todos os jamers Aê, gente! Agora todo mundo pode jogar Quedas Secretas Se torne um lobo ou um tigre e aproveite essas divertidas aventuras hoje mesmo Ficou sabendo da grande novidade? Agora você pode clicar no ícone de jogos No topo da sua tela, escolher um jogo de multijogador e um convite para jogar Vai aparecer para que outros jameis possam juntar-se a você Agora ficou mais fácil do que nunca brincar com seus jogos favoritos Ao lado de seus amigos Que legal, galera! Mais opções de nomes Isso, gente! Tem mais opções! Nossa! Você pediu e ganhou Com todos os novos nomes que estão disponíveis para seus animais e mascotes Já são mais de 2,5 milhões de combinações diferentes no total Gente! Rápido Artista Dourado Voador Sombra Relâmpago Honesto Uva Fofo Os portais misteriosos por toda a jama Levam ao vórtice de fantasmas Um lugar estranho onde você pode participar do divertido jogo dos fantasmas E conquistar um prêmio super legal! Que da hora, galera! No dia 13 de outubro Os leopardos das neves de jama Ai, gente! Eles vão partir Vão partir nas suas viagens Não estarão mais disponíveis na loja de diamantes Falando em planos de viagem Os ursos polares estarão em breve retornando à jama! Não é super legal, gente? O urso polar, para quem ainda não tem Ele está logo voltando Mas os leopardos vão embora Então juntem seus diamantes para poder comprar Eu já tenho o meu Festa da Floresta Mal Assombrada Você está convidado a vir Celebrar a Noite dos Fantasmas Na Festa da Floresta Mal Assombrada Eu estou dentro! No dia 4 de outubro Junte-se a pessoas De todo mundo para celebrarem a fauna do planeta do dia mundial dos animais Parabéns, animais! Quem troca a meia vermelha? Nossa, todo mundo trocando coisa Gente! Cara, agora a aventura é épica, galera Agora vai ser... Agora é tudo épico Ok, então Assim que essa coisa carregar Vamos pegar o mascote Vamos com o nosso lobicho do ártico Lobo do ártico do canal, no caso Meu lobo do ártico preferido Que ainda não foi trocado em nenhuma comunidade Eu fiz justamente para trocar na comunidade Mas ninguém quis... Então... Ai... Ai, ufa! Ainda bem que fica Olha, gente! Tem um carinha com o chapéu de... Aniversário aqui E ele... Olha! Nada mal, hein? Tá bom Outra Vamos ver as festas Festa da floresta mal assombrada, gente! Que sorte! Começa em um minuto, galera! Cara, eu sou muito sortuda Eu sei que... Eu sei que sou muito sortuda Festa da floresta mal assombrada Que é um minuto, gente! Tá bom, vamos sair Vim de novo Daqui a zero minutos Vai! Como assim? Zero minutos Nossa, que papo é esse de zero minutos? Aê, gente! Vamos para a festa dos fantasmas Tem uma festa lá Que foi lá que eu consegui comprar o meu morcego Eu tinha que clicar num lugar secreto Lá para conseguir comprar o morcego de estimação Vamos ver essas... As fantasmas A orelha de gato voltou a vender, gente! Todo mundo estava louco atrás dessas orelhas Vestido de bruxa O livro de feitiços Eu estava atrás dele Vou comprar um roxo Ficou muito legal, gente! Nossa, cara! Melhor festa ever Na minha opinião, é claro Porque eu adoro o dia das bruxas Acredito que ofereceram Cobertor usado raro Por uma pintura minha, sabe? Essa era uma pintura de uma lobinha Que eu tinha Tá, tá demorando demais E quando vai, eu resolvo sair, né? Ah, é, gente! Eu tenho mais um aviso Agora a minha toca está aberta E eu vou renovar a minha assinatura E a toca está trancada Não sei porquê Agora está aberta Agora ela está aberta E todas as minhas artes estão lá Prontinhas para vocês poderem ver Deixei lá para vocês poderem ver as minhas artes Muita gente vive querendo artes Daí é só me mandar Uma mensagem no mural do Jamer Ou algo assim E também aqui na minha toca Aqui, gente! Ela está aberta Aqui estão os meus melhores quadros O do Pikachu O do Kawami Que já está quase chegando a 100 likes, gente! O do Eve E o meu novo quadro Do Bulbasauro Bulbasaur Não tem nenhum like Porque praticamente Eu não levei ele para a vila ainda Para darem like, sabe? Essas coisas assim Ou no máximo Eu não chamei ninguém para vir na minha toca Mas se vocês quiserem vir Minha toca está aberta para vocês Com as minhas artes Se vocês quiserem ver Se quiserem uma É só mandar um pedido no... Mural do Jamer Ou tentarem se encontrar Comigo aqui no AJ Me avisem Se vocês quiserem se encontrar comigo E já achei outra parte do bolo De novo Onde é que é o lugar agora? Aê! O da Mira E acabou Tá bom Então vamos Vamos então para essa aventura Vamos começar então Psyu Ei! Aqui! Eu nunca descobri quem que era esse Quando eu soube que o fantasma Tinha roubado todos os dois de jama Eu segui através do portal Para ver o que eles estavam aprontando Não sei como fazem isso Mas de algum modo Estão usando doces Para criar minúsculos protótipos De fantasmas Esses proto-fantasmas Não são tão grandes Nem tão malvados Blá 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 Isso não me interessa Depois eu tenho que comprar O meu fantasma Falando nisso Só um fantasma Fazendo essa aventura E tá usando o estilo Da Cat Tab Que ela tinha feito Para o fantasma Ali! Pega! Nossa! Tem um lugar Para o pavão aqui Por que eu não vi de pavão? Eu não me entendo Gente, essa aventura Trava demais, cara Tá bom Vamos comprar o fantasma, então Que gente O fantasma Ele está à venda E é de diamante Olha É para não membros Que interessante Ah não, pera É para membro Acho que eu estou moscando aqui Pera aí Gente Eis aqui O meu fantasma Adoção Hoje, é claro Confiante Pilha de lixo Comida favorita Ânimo Ele se alimenta de ânimo Mola Mola Vamos arrumar ele, então Vamos escolher os itens, então Que legal, gente Olha quanta coisa Não, vamos deixar só assim mesmo É interessante Bem, gente Foi isso Espero que tenham gostado E se inscrevam para mais vídeos De animais Tchau, galera Tchau, galera Tchau, tchau 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 Tchau